Olá, 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 meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Olha eu de novo aqui para trazer as melhores informações e levá-las até você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, te convido, inscreva-se agora, ative o sininho, a primeira opção de sino das notificações, para que todas as vezes que postarmos vídeo aqui no nosso canal, vocês sejam notificados, beleza? Vamos para as informações, caso Lucilene. Vamos abordar um assunto aqui em que a mãe de Lucilene, isso mesmo, Dona Luísa, eu acho que se chama dessa forma, Dona Luísa faz revelações bombásticas sobre o Vanderlei, sobre a mesma, a sua filha, né? Então vamos para as informações. Em uma entrevista, lembrando que, lembrando que, todas as informações que iremos falar aqui agora são verídicas, não estamos nos baseando em nada. Foi uma entrevista concedida aí pela Dona Luísa na sua própria residência. Gente, haja vista, tá, que as informações que nós estamos trazendo aqui agora são precisas ao tocante ao caso da Lucilene. A Dona Luísa, mãe de Lucilene, se pronunciou em entrevista em sua residência para falar sobre alguns pontos principais deste caso absurdo. Mais um assunto da vez, que foi focado, que rendeu a beça, foi sobre o acusado do desaparecimento da empresária, o Vanderlei. Vejam só a reação e o que diz a mãe da Lucilene sobre o Vanderlei. As revelações que Dona Luísa fez foram impressionantes, isso mesmo, impressionante. Ela afirma que, por duas vezes, Vanderlei ameaçou tirar a vida da empresária Lucilene. Vanderlei tentou até matar um encarregado, isso mesmo, tentou até tirar a vida de um encarregado porque ele viu o encarregado aconselhando a empresária, porque ele viu o encarregado desta empresa dando conselho à Lucilene. Logo, Vanderlei também a ameaçou, ou seja, ameaçou a Lucilene também. Segundo a mãe de Lucilene, Vanderlei era covarde e enganava sua filha o tempo todo querendo tomar conta de tudo que era da Lucy. Ela pergunta e quer saber o que Vanderlei foi fazer nos fundos da casa por duas vezes justamente no dia do desaparecimento da Lucy. Segundo Dona Luísa, Vanderlei afirmou que, para ser sócio de Lucilene, teve que entrar com 40 mil reais na parceria com a mesma. Só que ela afirma que é tudo mentira de Vanderlei. Tudo sempre foi da Lucilene. Nada foi Vanderlei quem deu. Certo? Outro ponto abordado, gente, foi o porquê que Vanderlei estava lavando os colchões do hotel. Vanderlei foi pego aí lavando dois colchões que, segundo a Gisele, em uma entrevista, afirma que esses dois colchões estavam no quarto de número 14. No quarto de número 14. Tá certo? Então, por isso, dá interrogação aí desta pergunta da Dona Luísa, mãe da Lucy. Dona Luísa faz um pedido também para as autoridades do Brasil, né? Que não permitam que outras pessoas, outras mulheres, sejam vítimas de pessoas como esta. Que outras mulheres não venham ter o fim que Vanderlei deu à sua filha. Segundo ela, Vanderlei chegou no hotel como um hóspede, como não queria nada. E logo após o Zé falecer, Vanderlei tomou conta de tudo, se aproveitando da Lucilene, isso mesmo. Segundo Dona Luísa, Vanderlei se dizia evangélico da igreja batista. E como um bom cavalheiro, desfaçado. Fez o do que fez. Ou seja, se desfaçou, entrou dentro do hotel, entrou na vida da Lucy, fingindo ali ser um hóspede. Quando o Zé partiu, o que ocorreu? Vanderlei entrou em cena. Entrou em cena, se aproveitando de tudo que era da Lucy. Isso foi declarações da Dona Luísa em uma entrevista na sua própria residência. Segundo ela, Vanderlei se aproveitava dos momentos difíceis que Lucy estava enfrentando. Enfrentando o que? Uma enfermidade. E ele começou a tomar conta de tudo dentro do hotel, do dinheiro, de tudo mesmo que ela tinha. De tudo. Mãe de Lucilene chega a afirmar que Vanderlei pegou um relógio e pôs na gaveta do Felipe para o incriminar, para o acusar, sendo que foi o mesmo quem pegou o relógio e tantas outras coisas que não pronunciamos aqui, que a Dona Luísa falou, que sumiu do hotel, como celulares, como tantos outros objetos, relógio, que sumiram do estabelecimento da Lucilene. Dona Luísa, na verdade, ela só pede por justiça e quer que os culpados por este ato, por esta barbaridade cometida, ela só quer que os culpados paguem, paguem por tudo que foi feito em relação à sua filha, pela maldade, pela crueldade. Sete meses, na verdade, e nada da Lúcia. A família está agoniada, a família está entristecida. A família está em luto, mesmo sem saber, de fato, o que ocorreu com a Lúcia. Se ela foi morta ou se a Lúcia simplesmente foi levada para outro lugar, se está no rio. Então a família só quer saber o paradeiro da Lúcia. Lógico que a vontade da família de Lucilene, da família Ferrari, e todos nós brasileiros, queremos e queríamos que os noticiários chegassem afirmando que encontraram a Lúcia com vida. Que encontraram a Lúcia com vida. Mas, se caso encontrarem ela sem vida, mesmo assim, a família quer saber onde está a Lúcia, viva ou morta. Quer saber o que realmente aconteceu com a empresária, que sumiu da noite para o dia, no piscar de olhos, e por coincidência, justamente no dia em que houve uma discussão com o acusado. Justamente, Lucilene sumiu no dia em que houve uma briga entre Vanderlei e a empresária. Então, Vanderlei foi visto, justamente também chegando ao hotel, com uma mulher não identificada, uma mulher misteriosa, justamente no dia em que aconteceu o desaparecimento da Lúcia. Então, é muita coincidência. É algo, são fatores aí que realmente nos deixam intrigados, nos deixam perplexos, nos deixam de queixo caído, buscando uma solução para o caso, para o problema. Se há um suspeito, então o suspeito tem que ser investigado até o fim, até encontrar o paradeiro da Lucilene. Então, foi uma entrevista muito difícil aí, dada pela mãe da Lucilene, pela mãe da Márcia, mas que a Dona Luísa é uma pessoa muito forte, ela venceu mais uma, deu essa entrevista e fez essas revelações aí bombásticas, revelações impressionantes, que eu mesmo admito, até eu mesmo fiquei surpreendido, porque tinha coisa aí que eu ainda não sabia. Tá bom, gente? Então, esperam, espero que a justiça seja feita. Então, se você tem uma opinião formada, aproveita, deixa seu comentário, não esquece de deixar teu like, inscreva-se no nosso canal e até o próximo vídeo.